Deixa ele, a gente tá, deixa o cara pra aí, deixa o neutrin, deixa o neutrin pra aí, não, se ele falou, não, deixa o neutrin, não, não vou matar o cara não, é que ele tava na hunted list, tá ligado, e eu não sei como que ele foi parar lá, não é à toa que ninguém parou na hunted list, mas só que ele falou que nunca, é nóis, é nóis, é nóis, ele disse que não era da OZ, tá ligado, eu acredito, eu dou oportunidades para as pessoas, entendeu, eu sou um cara muito legal com todo mundo, E aí